Quer ajudar alguém? Então, primeira coisa, antes de mais nada, ajude a encontrar os seus talentos. É isso aí que dá esse sorriso, esse brilho no olhar, essa vontade de fazer. Primeira coisa, começa com o talento. Depois que você descobriu o talento da criatura, aí vem a melhor parte, a hora de lapidar os talentos. Esse é o Miguelzinho, soltando os freys sem dó no downhill, coisa mais linda do Dindo. E é mágico esse momento, você poder ensinar que se a subida é dura, depois de uma subida sempre vem uma descida. E se por acaso ele cair, não tem problema. Então, a gente ajuda a levantar e dar uma bela risada juntos. Boa, boa, boa. Pra onde aí? Agora é o pior caminho, é maluco? É, me fico. E aí, até saltou. Boa, todo mundo. Caraca, tremei um tombo. Ah, não é possível. Tremei um tombo. Ah, vem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. 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 Ok.